Fala pessoal, estou aqui novamente, vou comentar um pouquinho sobre Chelsea Bormouth Gigantesca vitória do Bormouth para cima do time do Frank Lampard Geralmente Chelsea Bormouth é sempre um confronto difícil para o time dos Blues Seja dentro, seja fora de casa, o Bormouth geralmente faz bonito no Stamford Bridge Não que necessariamente tenha alguma coisa superior, a questão das estatísticas malucas por trás Mas via de regra o time do Ed Howe vai bem jogando fora de casa Os confrontos contra o Chelsea geralmente são boas confrontos entre Chelsea e Bormouth E ontem o time ganhou, nem consegui fazer o vídeo ontem exatamente, mas estou fazendo aqui hoje Eu estou tentando mudar um pouquinho a quantidade de análises Eu estava fazendo um período que teve praticamente essa primeira metade de temporada inteira Como eu estava em período de aula, não tinha muito tempo para ficar refletindo sobre o assunto E pensar num tema de vídeo para fazer separado Então eu fazia o vídeo das análises, que era bem rápido, né? Assistia o vídeo, já fazia análises, não dava muito trabalho Mas agora que eu estou de férias assim, estou pensando em fazer um menor vídeo de análises E fazer uns vídeos mais de assuntos pontuais, entendeu? Sobre coisas que estão acontecendo na temporada, enfim Mas como foi uma vitória de um time pequeno sobre um time grande Sempre é bom ressaltar, sempre é bom a gente falar o que aconteceu na partida Os méritos do time pequeno, os deméritos do time grande, os méritos do Bormouth, deméritos do Chelsea, enfim Então eu vou falar um pouquinho desse vídeo O Chelsea veio assim, no papel, na formação gráfica da Primeira Liga, no 4-2-3-1 Mas na prática era um 4-3-3, né? O Maison Mount, ele pode ser um 10 Eu estava falando disso, inclusive, nos vídeos esperados do Chelsea para a temporada 19-20 O Maison Mount, ele poderia jogar como 10 Mas ele não se movimenta como um 10 Ele não é um cara que circula por dentro Ele é um cara que, via de rega, parte da esquerda para dentro Esse movimento de trazer para a direita em velocidade Esse movimento de diagonal, inversão, enfim O Maison Mount faz isso Não ponta, ele não ponta o jogador de lado Mas ele é um meio-campista que faz esse movimento de diagonal E o Chelsea se comportava nesse 4-3-3 com o Jorginho, primeiro homem Do lado do Bormouth, era um 4-5-1 Você tinha o Lewis Cook, Fraser sendo esses jogadores mais abertos Billy Lerma e Dan Gosling, inclusive, fez o gol como trio de meio-campistas por dentro E a zaga até com outros jogadores que não são exatamente do time titular Você tinha o Jack Stace na lateral direita E o Chris Miffa, o zagueiro galês como zagueiro pela esquerda De resto, era normal, assim, do time que está acostumado O Carlundson está machucado e o Joaquim jogando no comando de ataque E o interessante é, assim, o Chelsea Eu sempre falo aqui do mérito do Chelsea Conseguir se adaptar bem aos cenários que encontra O jogo contra o Lee, por exemplo, na quarta-feira Quarta, terça-feira, o jogo contra o Lee na terça-feira Foi assim, enfrentar uma defesa fechada Foi assim que o Bormouth veio para o jogo, teve aqueles 6 primeiros minutos iniciais Onde o time até conseguiu imprimir um volume interessante Mas depois, naturalmente, o Chelsea teria a posse de bola Seria bem normal de acontecer Esse time tecnicamente superior Mas o Chelsea já se mostrou muito capaz De saber se adaptar e saber ser competitivo em vários cenários Tendo que furar uma defesa fechada Quando foi no jogo contra o Lee, o jogo contra o Newcastle O jogo contra o Aston Villa, por exemplo Tendo que jogar no contra-ataque O jogo contra o Manchester City, momentos pontuais O jogo contra o Ajax Enfim, o Chelsea vem se mostrando Bastante competitivo de várias formas Ontem seria o jogo para furar defesas E nesse sentido, o time do Ed Howell veio muito bem preparado Porque por mais que o Chelsea seja, como eu falei Conseguiu ser competitivo em vários cenários diferentes O fator meio campo Utilizar a faixa central de campo é muito importante para o Chelsea Seja nas jogadas de diagonal do Pulisicic Seja na movimentação do Willian fazendo Esse movimento da direita para dentro Explorando as costas de meios campistas Seja as corridas verticais Com bola mesmo de velocidade que tem o Kovacic E pode até parecer um engenheiro Fazer coisa de engenheiro de jogar pronta O Profeta não acontecido Mas talvez esse fosse um jogo para o Kovacic desde o início Ele até tenta no segundo tempo Até no momento em que o time piora Não por conta dele Mas enfim, vou desenrolar um pouquinho melhor sobre isso Mas talvez fosse um jogo desde o início para o Kovacic Porque o que o Borne Mal fez Foi assim, foi muito interessante Eu soube bem barrar a principal característica do Chelsea Que é preencher a faixa de meio campo E o Chelsea teve que basicamente viver Da jogada de lado direito Aí você tem Kanté, Willian e Aspilicueta Esse trio para o lado direito Foi muito importante para desenrolar das jogadas de velocidade Foi assim que o Chelsea conseguiu ser mais perigoso no primeiro tempo Com as triangulações rápidas desses três jogadores O Kanté basicamente jogando com o meio campista pela direita Um cara bem avançado O Mason Mount pelo lado esquerdo O lado esquerdo muito pouco produtivo Com Palmieri, Pulisic, Mason Mount Nada acontecia por ali Você tinha alguns momentos de posse por ali Mas pouca coisa acontecia E as jogadas mais perigosas eram pelo lado direito Mas não por dentro O Chelsea não conseguiu penetrar por dentro Não teve as diagonais do Pulisicic O espaço que o Willian faz Percorre por dentro Como parte da direita para dentro O Kanté que vem fazendo muito esse movimento também De corte por dentro O gol que ele fez contra o Manchester City A própria jogada do jogo contra o Lille Recebendo a bola do Kovacic Justamente nesse movimento do Kanté Da direita para dentro Cortando, passando por trás dos meio campistas O jogo contra o Manchester City finalizou No jogo contra o Lille ele escora de peito Para o Baysom Mount Ou para o Pulisicic Se eu não me engano Mas nesse movimento de Percorrer o campo por dentro Nas costas dos meios campistas O Chelsea não conseguiu fazer isso No jogo de ontem Ficou muito refém das jogadas de lado Talvez o melhor momento A melhor chance do Chelsea No primeiro tempo Tenha sido no momento em que o time atrai Falar uns 15 minutos O time atrai Todo o time do Borne-Moff Para o lado direito Nesse sentido O time afunda Você tem o Jorginho afundando Chefe se aproximando Chegando mais próximo Da faixa da grande área Recebe a bola E manda uma bola por cima Para a projeção Nas costas dos meios campistas Entre a linha de 4 Defensiva do Borne-Mouth Fazendo o Baysom Mount Fazendo esse movimento Acaba finalizando mal Mas foi a melhor chance A chance mais bem trabalhada Mais bem feita Que o Chelsea teve na partida Conseguindo justamente enganar O movimento tático de jogo Atrair a marcação para um lado Permitindo a chegada De um cara com melhor qualidade No passe Para enfiar um jogador Nas costas dos meios campistas Entre a defesa do Borne-Mouth Foi o movimento mais interessante Que o Chelsea teve na partida Porque ontem o time Foi praticamente inoperante O Borne-Mouth também No ataque É muito pouco produtivo Tentando uma escapada Na reta final Você até tem o Ryan Fraser Conseguindo umas jogadas A mais velocidade Jogador muito veloz O Joshua King Até cresceu um pouquinho Agora já falando mais De segundo tempo Os primeiros minutos Novamente o Borne-Mouth Consegue uma pressão Outra Naturalmente o Chelsea Cresceria Agora já falando De segundo tempo Mas assim O segundo tempo Até você tem uma mudança No posicionamento do William Passa a jogar um pouco mais Por dentro Mas o efeito disso Não é muito bem visto Assim É bem visto Que eu digo Não é muito Efetivo Assim Nada de muito efetivo Perigoso Para o time do Borne-Mouth Acontece de fato E depois Passado Um momento Lá para os 60 A 65 minutos É que na minha opinião Foi o grande erro Do Frank Lampard Ele até falou isso Na transmissão Ele tira o William Para colocar o Ruth Sodoy E depois ele tira o Maison Mouth Coloca o Kovacic Ou tira o Jorginho Coloca o Kovacic Enfim Acho que ele tira o Jorginho Coloca o Kovacic Eu tinha um passo Jogado no 4-2-3-1 Com o Ruth Sodoy Pelo lado direito Maison Mouth por dentro Policite aberto E o Everton centralizado Depois ele até tira Se não me engano Mais um homem de meio campo Ou um jogador de lado Para colocar o Batshuay E o time passa a jogar Num 4-4-2 Acho que inclusive Ele tira o Policite É o Maison Mouth Passa a jogar aberto Mas desde a substituição Da saída do William A improdutividade do Chelsea Foi absurda Foi incrível O time não jogou nada Talvez assim Talvez a chance mais perigosa De fato No primeiro tempo Teve a chance mais bem trabalhada Que eu falei Que foi essa bola por cima Do Jorginho Para a projeção Nas costas de meio campistas Pelo Maison Mouth Mas assim É do segundo tempo A chance talvez Mais perigosa De ser uma cabeçada Do Palmieri Mandei ver essa palmeira E depois uma bola Alçada a área Pelo Goodson Dói Mas jogada trabalhada Bem feita O Chelsea não teve Praticamente nada Daí o Burnham Mouth Constitulava com aquela Escapar do outro Principalmente pelo lado esquerdo Com as jogadas de velocidade O Freire O Yoshio Kim Também cai muito para ali Jogador de boa Eu acho o Yoshio Kim Um bom jogador inclusive Acho que talvez Para a próxima temporada Dependendo do que ele faça Nessa temporada Ele já possa alçar Os maiores na Premier League Jogos de boa velocidade Boa técnica Boa finalização Enfim Acho que já deve ser Monitorado por times Um pouco maiores Da Premier League Nesse sentido O Burnham Mouth Vai fazendo o jogo Que ele queria Se defendendo bem E realmente assim Principalmente no primeiro tempo Porque soube Anular muito bem Essa faixa central De campo Congestionar o meio campo Que é tão importante Para o jogo do Chelsea O Manchester City Consiga ser competitivo De várias formas E dessa forma O jogo foi sendo Cozinhado até a reta final No momento em que O Baltimore faz o gol Uma jogada de bola parada Sobra Bem parecido com o gol Do Tyrone Mims Contra o Manchester United No jogo Manchester United De Aston Villa É a projeção De um jogador Que não é exatamente O cara que é para isso É para definir jogadas No meio Da zaga adversária No jogo do Tyrone Mims Ele recebe até Fazer uma apresentação bonita A do Dan Goss Não é até ali Um pouco Cara um pouco duro Para finalizar Mas enfim Aparece projetando No meio da defesa do Chelsea Isso assim É um absurdo A defesa até hoje Não foi exatamente mal No momento de recuperação Até se saia bem É aquele negócio Eu fico embaixo A cara Eu ainda não consegui Conseguir identificar O que faz A defesa do Chelsea Ser tão Ser tão falha Assim como o sistema Eu não consigo identificar O porquê Sempre tem uma razão Eu não consigo Simplesmente identificar O porquê disso Por que a defesa do Chelsea Deixa tanto espaço As recuperações Via de regra São bem feitas Por Zumato Boi O próprio Antônio Rudiger O próprio Christensen Que individualmente Vai mal nos momentos Desde aquela segunda Metade De 17, 18 Nunca mais se recuperou Mas com o sistema A defesa do Chelsea Funciona muito mal É um absurdo A quantidade de espaços Que ela dá E ontem o gol do Goss Sai justamente nesse sentido O cara aparece Simplesmente sozinho No meio da área Tinha alguns marcadores Que foram ali Mas ninguém incomodando De fato o meio campista Da equipe do Sul Na Inglaterra Ele acaba finalizando Para fazer o gol Do Borimauf Depois disso Nem conseguiu Aquele calo no final O Chelsea conseguiu dar E o Borimauf acabou Se saindo Vencendo a partida Com méritos Dentro da proposta Dentro da proposta Em que o time Adotou Mas enfim O jogo de ontem Acho que foi novamente Daquela Assim Eu estava falando Inclusive No meio da semana Dos grandes problemas Do Chelsea Que é principalmente Defensivo Como eu falei Ainda não soube Identificar o que Que causa Essa desorganização Defensiva do Chelsea O fato do time Dá tanto espaço E oficialmente Falando O fator do time Criar Indiversamente Não consegui definir Ontem O time não criou nada Me lembrou um pouco Do jogo Do segundo tempo Do jogo contra o S.H.A. Onde o time ficou dependendo De jogada de lado direito De corredor com o Willian Chegando ali De fundo e cruzando Ontem Foi basicamente isso O primeiro tempo inteiro No segundo tempo A situação piorou Com o time Completamente improdutivo Nada O Chelsea não fez nada No segundo tempo Nem volume Essa intensidade O time conseguiu ter Realmente Uma partida muito ruim Do time do Frank Lampard Muitos méritos Do Bournemouth De conseguir Ocupar uma faixa de campo Que é essencial Para o jogo do Chelsea Acontecer Que é essa faixa central Então você não teve Esse movimento Do facão Do Policite Do Willian Pelo lado direito Carregando a bola A movimentação Do Kanté Nas costas Do meio campista Ele não teve Porque o Bournemouth Congestionava muito bem isso E no momento Em que o Chelsea furou Ou conseguiu Não necessariamente furar Mas enganar Essa marcação Foi logo nos 15 minutos Em uma única chance Com um passe por cima Para a projeção No meio do Mount Tirando isso Nada O Chelsea não conseguiu Produzir nada De jogada bem feita Jogada bem trabalhada Para a qualidade Que o elenco Para a qualidade técnica Que o elenco Do Chelsea tem Isso é um pouco preocupante Novamente É um time que oscila Mas assim Os jogos recentes Do Chelsea Vem sido Bem ruins Em alguns momentos Teve 15 minutos Finais No primeiro tempo Bons contra o Everton Uma partida horrorosa Contra o S-Ram Contra o Aston Villa Até foi bem Mas fez muitas chances O Master City Teve momentos bons Pontuais Contra o Lille Sofreu sem precisar E hoje foi uma partida Talvez uma das piores Sobre o Frank Lampard Nos comandos do Chelsea Já tinha sido contra o Everton Hoje isso ficou muito ruim O Chelsea foi muito mal Hoje mesmo Principalmente no quesito ofensivo Nem acho que defensivamente Tenha sido tão mal Não por mais que o erro No lance do gol Tenha sido capital Mas enfim É isso O momento não é tão bom Mas é um time que tem Margem para evoluir ainda Tem que se reforçar Nessa janela de inverno O Bournemouth Não viveu exatamente Um ótimo momento No campeonato Mas teve uma vitória Muito importante Uma partida muito correta Principalmente Enxergando A questão tática Mesmo no primeiro tempo Do Ed Howie Ocupar uma faixa De meio campo essencial Para a equipe do Chelsea Produzir Foi muito bem nesse sentido Nas escapadas Nem consigo ser tão perigoso O gol foi até Num lance meio furtuito Mas enfim Méritos da equipe Do Sul da Inglaterra Consigo ser muito competitivo Contra a equipe Tecnicamente melhor Por mais que não faça Um grande campeonato Então é isso pessoal Espero que tenham gostado